Abertura e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém! Na mesma hora em que Jesus o Cristo Sofreu a sede sobre a cruz pregado Conceda a sede de justiça e graça A quem celebra o seu louvor sagrado Ao mesmo tempo ele nos seja fome E o pão divino que a si mesmo dá Seja o pecado para nós fastio Só no bem possa o nosso gozo estar A unção viva do divino Espírito Impregne a mente dos que cantam salmos Toda a frieza do seu peito afaste No coração põe a desejos calços Ao Pai e ao Cristo suplicamos graça Com seu Espírito eterno bem Trindade santa, protegei o morante Guardai o povo em caridade, amém 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 Por minha vida Diz o Senhor Não quero a morte do pecador Mas que ele volte E tenha vida A minha alma está prostrada na poeira Vossa palavra Vossa palavra me devolva A minha vida Eu vos narrei a minha sorte E me atendestes Ensinai-me, ó Senhor Vossa vontade Fazem-me conhecer Fazem-me conhecer Vossos caminhos E então meditarei Vossos prodígios A minha alma chora e geme de tristeza Vossa palavra me console E reanime Afastai-me do caminho da mentira E dai-me a vossa lei como um presente Escolhi Escolhi seguir a trilha da verdade Escolhi seguir a trilha da verdade Diante de mim eu coloquei Vossos preceitos De coração quero apegar-me a vossa lei Ó Senhor não me deixeis desiludido De vossos mandamentos corro à estrada Porque vós me dilatais o coração Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Fazei justiça, ó Senhor, sou inocente E confiando no Senhor, não vacilei Provai-me, ó Senhor, e examinai-me Sondai meu coração e o meu íntimo Pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos Possa verdade escolhi por meu caminho Não me assento com os homens mentirosos E não quero associar-me aos impostores Eu detesto a companhia dos malvados E com os ímpios não desejo reunir-me Eis que lavo minhas mãos como inocente E caminho ao redor de vosso altar Celebrando em alta voz vosso louvor E as vossas maravilhas proclamando Senhor, eu amo a casa onde habitais E o lugar em que reside a vossa glória Não junteis a minha alma dos malvados Nem minha vida dos homens sanguinários Eles têm as suas mãos cheias de crime Sua direita está repleta de suborno Eu, porém, vou caminhando na inocência Libertai-me, ó Senhor, tende piedade Está firme o meu pé na estrada certa Ao Senhor eu bendirei nas assembleias Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A voz eu clamo, ó Senhor, ó meu rochedo Não fique surdo a minha voz Se não me ouvir, diz, eu terei a triste sorte Dos que descem ao sepulcro Escutai o meu clamor, a minha súplica Quando eu grito para vós Quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos Para o vosso santuário Não deixeis que eu pereça com os malvados Com quem faz a iniquidade Eles falam sobre paz com o seu próximo Bendito seja o Senhor Porque me ouviu O clamor da minha súplica Minha força e escudo é o Senhor Meu coração nele confia Ele ajudou-me, alegrou-me o coração Eu canto em festa o seu louvor O Senhor é a fortaleza do seu povo E a salvação do seu ungido Salvação do seu ungido Salvai o vosso povo e libertai-o Abençoai a vossa herança Sede vós o seu pastor e o seu guia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Por minha vida Diz o Senhor Não quero a morte do pecador Mas que ele volte e tenha vida Voltai, é o Senhor que chama Não desviarei de vós minha face Porque eu sou misericordioso Não estarei irado para sempre Convertei-vos, filhos Que vos tem desafastado de mim Diz o Senhor Desviarei o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Concedei ao Deus que vossos filhos e filhas Se preparem dignamente para a festa da Páscoa De modo que a mortificação desta quaresma Frutifique em todos nós Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendiz o Senhor Amém Sim Obrigado.